Padang é a capital e maior cidade da província indonésia de Sumatra Ocidental. A área metropolitana de Padang é a terceira mais populosa de Sumatra, com mais de 1 milhão e 400 mil habitantes. Padang é popularmente conhecida pela sua culinária, suas praias ao pôr do sol e sua cultura Minam-Kabau. A grande mesquita de Sumatra Ocidental é uma mesquita nova e moderna, construída na arquitetura Minam-Kabau. Ela localiza-se em Jalan Khatib Suleiman, no centro de Padang. A grande mesquita de Gantin, a mais antiga mesquita em Padang e uma das mais antigas da Indonésia, é uma atração turística popular. Padang é o lar dos Minam-Kabau, também chamados de Minam, que são muçulmanos ortodoxos. Há um ditado em Minam-Kabau, que diz assim, ser Minam-Kabau é ser muçulmano. Os Minam-Kabau que deixam o Islã são rejeitados por suas famílias e vizinhos e normalmente perdem seus empregos. Eles são a maior sociedade matriarcal do mundo, onde o nome e a herança da família são transmitidos pela linhagem feminina. Jesus, que os muçulmanos em Padang caminhem na luz de Cristo. Que eles possam conhecer Jesus como a luz do mundo, não andando em trevas, mas tendo a luz da vida. De acordo com diversas fontes, os Minam-Kabau são 99% muçulmanos. Há uma mesquita em cada vila. Contudo, a influência do animismo ainda é evidente na vida deles, fazendo-os ter medo da floresta e acreditar que o canto de um certo pássaro é o som de um fantasma ou de um espírito maligno. Pelo fato de impactarem quase todos os aspectos da vida indonésia, incluindo o governo e as artes, esse poder lhes deu uma falsa sensação de segurança, fazendo com que não vejam a necessidade do Evangelho. Ore para que Deus amoleça o coração dessas pessoas, para que tenham sede de um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus. Ore por aqueles que creem em Cristo, para que tenham graça de Deus, a fim de suportar a perseguição por parte da família e da comunidade. Peça a Deus que lhes dê sabedoria e coragem aos nossos irmãos e irmãs empadados, para que compartilhe o Evangelho com ousadia e amor. Ore para que Deus envie obreiros a padar e assim que chegarem lá, leve o Evangelho às pessoas e sejam fiéis às oportunidades que Deus der a cada um. Ore para que Deus redima 10% dos muçulmanos em padar. Até 2030! Tchau, tchau! Tchau, tchau!